Ao mesmo tempo em que pudesse se pensar que a votação da população pudesse ser incluída entre os outros candidatos, nós tivemos uma expressiva boa votação. Sinal de que o povo entendeu o recado, que acima de tudo, se dá para cobrar muito mais. Estamos na primeira lição, tive 39 mil votos, e fui cobrado para fazer essa cidade, a cidade que a gente quer, agora com 62 mil votos, com certeza seríamos cobrados mais ainda. Mas, vai ser muito difícil agora, também ter a Covid-19, necessitando de respiração mecânica, não sendo dubado, mas com o CEPAP, mas Deus me rei. Então se volta no momento em que a cidade precisa da gente, eu entendo que Deus tem propósito a vida de cada um. Se Deus me deu a possibilidade de ser reconduzido à função de prefeito, é que eu acredito que o trabalho ainda tem muito para continuar e muito para fazer. E a Câmara Municipal, sempre parceira, sempre parceira do entendimento daquilo que é a própria Caxias, que eu continuo entendendo, são 19 vereadores, 19 cabeças e 19 pensamentos, que irão conduzir, irão ajudar a ministrar o município, fazendo seus requerimentos, seus projetos, cobrando a executiva municipal, fiscalizando, para que os executivos sejam aplicados. E esse é o nosso propósito, resgatar a autoestima de nosso povo. E assim foi feito. A Cidade de Caxias hoje, ela espelha o Maranhão como um todo. Digo isso, eu tenho andado muito no Maranhão, eu tenho conversado muito com o secretário do governo de Estado, com os deputados, com os prefeitos que foram eleitos, e os prefeitos que foram reeleitos também. E a Cidade de Caxias tem sido esse espelho para todo o Estado do Maranhão. Graças somente ao prefeito, para que não. Graças à Câmara Municipal, que soube conduzido, o trabalho soube cobrar e exigir, a executiva que para as coisas pudessem acontecer. Graças à população de Caxias, também que soube abraçar, mas também soube comprar. A população de Caxias que sabe o seu verdadeiro papel, o entendimento de que é necessário que as cobranças possam acontecer. Aqui, novamente, com o nosso compromisso de Júlio, que aqui foi feito na Casa Municipal, na Casa do Povo de Caxias, eu reassumo publicamente. Aonde eu dizia, na missão passada, que pela primeira vez na história de Caxias, o vereador, no mandato, candidato a ele ser eleito. E agora, a gente tem a reeleição por mais quatro anos. Agora eu assumo compromisso. Se naquela época, eu dizia que nós tínhamos a obrigação de ser o melhor prefeito do município de Caxias, agora ele se dá a obrigação de dizer que a comparação será feita com a gestão anterior, 2017, 2020. E nós temos o compromisso e a obrigação de trabalhar muito mais. E eu tenho certeza absoluta, e aqui na presença da Secretaria do Turismo, Católica Júnior, que tem nos confirmado a vontade de desenvolver o turismo de Caxias, com a nossa vontade, que tem conversado conosco, que tem dito que tem muita coisa, que eu vi do turismo para este ano ainda, no município de Caxias, eu tenho certeza que nós vamos resgatar muito mais a autoestima, e é um prazer em plantar, de fato, definitivamente, o turismo aqui nas regiões locais para que a cidade possa se desenvolver. O turismo é geração de renda, o turismo é valorização de uma cidade, a implementação de novas indústrias, o turismo é a porta de entrada do local de MNC. Eu tenho certeza absoluta que o governo do Estado não errou, acertou assim de tudo, quando alguém que tinha um compromisso, que tem compromisso com o Estado, mas assim de tudo, também que tem amor ao nosso município, mas temos que puxar a saída do nosso lado. Mas assim de tudo, eu quero parabenizar a todos os direitos que estão, sabemos o que é a cultura da removação do turismo na Câmara Municipal, e isso é comum em qualquer parábola. E nessa discussão, de condição diferenciada, onde pela primeira vez houve uma eleição sem as devidas conigrações, onde os partidos saíram de carro isolado, foi uma eleição diferente, uma eleição de pandemia, mas se o povo pode definir quem seria os seus representantes. Apenas na minha vida, não vivo, independente que seja a oposição, se seja a situação. Esse é o papel de cada um dos senhores governadores. Mas também tem que, acima de tudo, ouvir a população de Caxias. Eu vou continuar com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, saindo daqui, de cabeça da equipe, a saber que nosso papel foi desempenhado. Mas que, acima de tudo, ainda tem muita coisa por fazer. Ainda tem muita coisa para melhorar. E quem vai julgar, não sou eu, quem vai julgar a população de Caxias como fez o julgamento. E agora, com mais esperança, com mais vontade, com a demonstração que nós investimos, com o recurso público, com tudo aquilo que era necessário no município de Caxias. Com as portas abertas do governo do Estado, do governo federal, dos nossos deputados, eu tenho certeza do absoluto que o ministro Paulinho, nosso vice-prefeito, que é uma das vezes muito mais capacidades de buscarmos os recursos para implantar o município de Caxias. O nosso objetivo, o sonho, Paulinho, era construir um novo hospital. Abrir o que havia sido fechado na gestão anterior, que era urgência e emergência. E assim fizemos. Com dificuldade, com recursos prontos para se ressaltar, construímos um hospital público, municipal, interior do Estado de Bahia. E agora, o nosso próximo compromisso, ainda com a saúde, é construir o maior hospital infantil do Estado de Bahia. Eu tenho certeza que a missão é a missão, 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 e a missão é a missão, a missão é a missão, de engenheiro que soube, tudo já está pronto. Planta, pronto, orçamento, pronto, agora vamos só para dizer isso. E eu sempre digo que o povo sabe reconhecer um trabalho. que o nosso trabalho será reconhecido não somente pelo povo de Caxias, mas para todos aqueles que estão em cima, olhando o nosso município e podem direcionar. O bom tempo que o nosso vice-prefeito Paulinho esteve, a Câmara Federal, ele conseguiu. A gente tem que pagar recursos, para assistência social, para educação, para infraestrutura. E em público, a gente agradece a quem sabe que o bom tempo se criou o papel que a gente sempre precisava e que ele se ganhou. Eu disse que a gente manteria esse compromisso, porque o que é mais importante é o que a população pensa e o que a população deseja. E vamos, vamos lá, firme com o mesmo propósito, dizendo assim que tudo, que a maior dignidade todos nós devemos ter. Eu afirmo que eu tenho, eu tenho certeza de todos os senhores e as senhoras têm que ser o dignado por Deus. É Deus que nos brinda, é Deus que nos direciona. E é pela população e para a população de Caxias que aqui eu estou. Com esse compromisso, e aqui que dá as palavras, que na Deus que a pessoa ia cargando Caxias. Que a gente, senhores, vereadores e senhoras, para que em 2021 a gente consiga fazer a vacina com o município de Caxias. Para nós possamos conseguir errar de cada vez essa doença que tanto nos identidades somam, que tanto nos ametrona, que tanto tem que trazer sofrimento à população mundial. Como disse o nosso vice-prefeito, os casos foram aumentados e isso é preocupante. A doença, o Covid-19, ainda não parou. O vírus, ele continua a existir. Nós temos que ainda entender da necessidade de todas as medidas preventivas, principalmente do uso da máscara e do uso do álcool em geral. Se assim fizermos, nós estaríamos ajudando a combater o acontecimento de Caxias para o meio do patamar para o estado. Tenho a certeza absoluta, a qualquer um que esteja, com a população de Caxias que está na forma, que juntamente com a Câmara Municipal, juntamente com os senhores diretores, juntamente com a população de Caxias, há, e há sim, que construímos a cidade que a gente tem iniciado essa construção. E trabalhar, para que juntamente a gente possa realmente implementar todas as políticas públicas sonhando em que vamos a cidade que a gente quer. Quero agradecer novamente e a Deus que abençoe vocês e que este ano está por vir, agora, que seja a realidade da Caxias. Deus abençoe a cada um de vocês, sucesso e muito obrigado para a Caxias. Aplausos 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 Aplausos